Então, estamos aqui na cozinha da dona Marlene, aqui da cidade da Beira, e queria fazer uma demonstração de como usar a rendenda na cozinha para eliminar toda a gordura. Então, rendenda, nós usamos em superfícies gordurosas. Cozinha, fogão, pome negas da cozinha, a geleia da pedra da cozinha, rendenda. Então, está aqui a nossa cozinha, vejam só aqui, com o corpo, a torneira, a rendenda, a nossa pedra, estou tudo obrigada. Então, não se esqueçam, rendenda é indicada, tem a forma certa para eliminar toda a gordura. Então, veja a nossa cozinha limpa, fresca, sempre, vim, 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 vim. A nossa mamãe, Marlene, aqui da cidade da Beira, que abriu suas portas para que a gente pudesse fazer a demonstração do nosso produto, comprou duas embalagens de rendenda e porque comprou duas embalagens de rendenda, ganhou dois baldes. Uma salva de palmas para a nossa mamãe. Obrigada. E aí